...e cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar, papo com Zé Trajana, do dia 27 de agosto, quinta-feira. E é um dia para a gente se envergonhar mais ainda com essa pesquisa divulgada pelo Atlas da Violência 2020. São números que a gente já imaginava isso, porque nós temos um racismo estrutural. Como diz a pesquisadora que fez, uma das pesquisadoras, o nome dela é Amanda Pimentel, o Atlas da Violência foi organizado pelo IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o racismo no Brasil tem um processo histórico. E os dados demonstram que as desigualdades são demonstradas nos índices letais. Mesmo com a redução entre 2017 e 2018, a redução foi muito maior entre os não-negros do que entre os negros. Mulheres negras estão ainda mais vulnerabilizadas pela raça, gênero e classe. O Brasil tem uma mulher assassinada a cada duas horas em 2018. E sua enorme maioria são mulheres negras. Realmente é para envergonhar. O Rio de Janeiro hoje ficou ali na zona do Rio Cumprido, Catumbi, mas vindo da Zona Sul, perto do Túnel Rebouças também, ali perto do Sambódromo e tal, virou um inferno. Grupos de traficantes saíram da Rocinha, foram ali para a Lagoa, e teve perseguição da polícia, atravessaram o Túnel Rebouças, e caíram ali no Catumbi, Rio Cumprido, aquela região toda do centro. E isso durou um dia inteiro, 24 horas de tiroteio, sequestro, teve assassinato, invasão de prédios. Olha, é um negócio inacreditável. Acompanhei pela televisão essa briga de dois grupos, comando contra o outro, para a tomada da favela ali de São Carlos, falé, fogueteiro e tal. Foi uma coisa assustadora. Assustadora. E, de um modo geral, o Estado, o Estado sem comando, porque o governador está para ser caçado, o prefeito tentando, só pensa em reeleição. Quer dizer, você não via uma autoridade se manifestar durante tudo isso que aconteceu no Estado do Rio de Janeiro, que é o meu Estado, a minha cidade, só tijucano, criado ali perto de, bem, não ao lado, mas perto do que desse, tudo que houve desse tiroteio, que teve a morte de uma jovem que tentou proteger o filho de três anos. Nossa, foi uma coisa muito triste, muito triste. Famílias todas como refém, foi um negócio de louco. Bom, programa de hoje, nós vamos falar muito, além de dar mais dados sobre o Atlas da Violência, que é esse escárnio, que é essa tristeza que se nos apresenta, vamos falar também lá da atitude digna, que só merece aplausos dos jogadores da NBA, que se negaram a disputar a rodada de ontem. Não vai ter rodada hoje. Alguns atletas e alguns times queriam que a temporada fosse encerrada, isso não vai acontecer. Houve muita discussão na reunião de ontem, na reunião de hoje, mas não tem data ainda para continuar. Agora, vejam vocês como é o olhar das pessoas e quem você deve acreditar. A atitude dos atletas da NBA influenciou também os atletas do futebol americano, que também não jogaram. A torneio de tênis de Cincinnati, a tenista que é filha de japonês, de japonesa com o negro, com o jamaicano, haitiano, se não me engano, que depois eu falo que é a tenista que mais recebe no mundo, é a quinta no mundo, que tem se posicionado, quando teve o assassinato lá do Floyd, ela se posicionou filho de apenas 15, 16 anos. O torneio de Cincinnati também não vai ser mais disputado. Mas vejam vocês o que eu queria dizer, a maneira de olhar e as atitudes de um homem. Barack Obama cumprimentou, parabenizou os atletas americanos por esse boicote e o fato de não entrarem em quadra no dia de ontem. Por outro lado, Donald Trump criticou a atitude dos atletas da NBA. Vejam vocês. Bom, é o Bolsonaro de lá ou o Trump daqui? Por isso que eles se entendem. Esse olhar cruel que eles têm em relação... E os protestos, eles são contra os protestos, não veem o que é a agressão desumana, cruel da polícia americana, a polícia branca. Não. Ele se comporta desse jeito. A gente estava esperando uma declaração. Eu já esperava que a declaração dele não fosse de parabéns. Mas foi para criticar. É inacreditável. Aliás, acabou a convenção republicana hoje. Nós vamos falar também de Don Helder Câmara, grande brasileiro. Vamos falar de boa música. Hoje tem Silvinha Teles. Eu era fã de carteirinha da Silvinha Teles. Vamos falar da Cesária Évora. A voz de Cabo Verde também ainda se foi, mas, nossa, que soldade. É lindo, né? Hoje tem música boa. No final do programa temos música boa também. E vou falar agora com mais detalhes do Atlas da Violência. E você pode participar do 11992... Não, 11992-03-05-06. Como sempre, está aí, ó. 992-03-05-06. Deixa eu pegar os dados aqui. É triste, né? Olha lá, vou pegar os dados aqui. O número de assassinatos de negros no país cresceu 11,5% nos últimos 11 anos. Cresceu 11,5% nos últimos 11 anos. Ao mesmo tempo que os homicídios de pessoas não negras caíram quase 13%. É o que mostra o Atlas da Violência 2020, divulgado hoje pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Cidadãos negros têm chances muito maiores de serem assassinados que brancos e asiáticos. Se for um homem negro, olha só, a probabilidade é de 74% mais alta. Uma mulher negra tem 64% mais chances de ser assassinada do que as outras de outras origens. Em geral, as mulheres são vítimas cada vez mais frequentes de assassinatos. Segundo o Atlas da Violência, em 2018, o Brasil teve uma mulher, esse número é demais, mas uma mulher assassinada a cada duas horas. Uma mulher assassinada a cada duas horas, nesse país aqui do Capitão Corona. No total, foram 4.519 durante o ano inteiro. Mais da metade dessas mulheres negras apontam levantamento. De 2008 a 2018, 628 mil assassinatos. São números tristes que a gente fica, sabe, é muita tristeza. Eu vou mudar de assunto agora, dizer que eu vou falar também da Copa do Brasil, vou falar, deixa eu ver se tem aqui, do Wilson das Neves também, e do Campeonato Brasileiro, que teve vitória do São Paulo, e o Corinthians também, para conseguir um empatezinho com o Fortaleza, eu vou te contar, e domingo vou se cruzar, São Paulo e Corinthians, São Paulo sem o Daniel Alves, que fraturou o braço, vai ficar umas seis semanas ou mais de fora. Vamos lá. O Frederic, o Assef, aquele advogado, o ex-advogado do Capitão Corona, que abrigou na sua mansão, lá em Atibaia, o queridíssimo Queiroz, pagou R$ 276 mil, a outro advogado, que também trabalhou para Bolsonaro. Esse depósito foi descoberto pelo COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e Arnaldo Busato, jura não ter cobrado os honorários do Capitão Corona, disse que o depósito era pagamento por outro trabalho, feito em parceria com um grande colega dele, e queridíssimo também, o Assef. A data do depósito não foi. Quem denunciou isso foi o jornal O Globo. Uma boa notícia, se fez justiça, o tesoureiro do PT, ex-tesoureiro, Paulo Ferreira, foi absolvido de acusações de lavagem de dinheiro, e associação criminosa. Os três juízes do Tribunal Regional da Quarta Região votaram pela anulação da sentença, da sentença, anulou uma outra sentença contra o doleiro Paulo Krug, de a Lava Jato, e com o Deltan não aconteceu nada. Com o Deltan, aquele powerpoint, não aconteceu nada. É uma tristeza. Tem toda razão o presidente Lula, quando deu uma declaração forte em relação a essa livrada de cara do Deltan. Já já dou voz a vocês. Primeiro vou falar um pouco de música, porque tem muita música boa hoje no programa. Tem dias que não tem nada que eu falo. Porque é difícil catar uma coisinha legal e tal. Mas hoje, já falei o Wilson da Leve, Silvinha Telles, Cesar Ébora, poxa, não é fácil não. Silvinha Telles, eu faria 86 anos, que é uma cantora que eu fui fã, curtia, comprava tudo, disco, naquela época não se falava em CD, era LP, morou um tempo nos Estados Unidos. Foi uma cantora da Bossa Nova, com a vozinha doce. Morreu aos 32 anos de desastre de automobilismo. Aliás, é impressionante na história da música popular brasileira, como grandes cantores morreram muito cedo, muito cedo mesmo. É uma lista enorme. Silvinha Telles é uma delas. Gravou muito Tom Jobim, ela foi um dos melhores intérpretes da música popular brasileira. Vamos ver e ouvir a Silvinha Telles, um show fora do Brasil, prestem atenção que no violão tem a grande, também já falecida, Rosinha de Valença. Vamos ver e ouvir. Você dizem de uma maneira Que até parece brincadeira Volto pra você, fujo de você Sonho com você, só com você Se o meu coração bate sem querer Bate sem parar, só para você Já esperei a vida inteira Está aí, querida Silvinha Telles. Pena de não poder deixar mais tempo. Vamos lá os números da pandemia. 118 mil brasileiros já morreram por causa do coronavírus. 118 mil brasileiros. Quase 118 mil. Os números divulgados hoje à tarde, 117.996 mortos. Pelaquele consórcio da imprensa. A média de mortes está crescendo em 5 estados. Está crescendo em 5 estados. Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Tocantins e Amapá. No Rio de Janeiro e no Amapá, A média subiu, prestem atenção, 67%. 67%. O total de pessoas infectadas em todo o Brasil é de 3.731.022 pessoas. Em São Paulo, a média de mortes está em baixa, segundo a Secretaria de Saúde. Mas a média móvel, a média móvel de mortes caiu 20% em relação a duas semanas atrás. Mas, ainda assim, há um registro de 200 mortes por dia aqui em São Paulo. E de infectados foram confirmados, de ontem para hoje, mais de 8 mil pessoas. Total de pessoas infectadas em São Paulo, 784 mil. Falar agora de um grande brasileiro, mas põe grande brasileiro nisso. Hoje faz 21 anos da morte de D. Helder Câmara, referência histórica para a aula progressista da Igreja Católica no Brasil. Ele nasceu em Fortaleza em 7 de fevereiro de 1919 e morreu aos 90 anos. 27 de agosto, ele foi arcebispo emérito de Olinda e Recife, onde morreu. Nossa, era uma figura muito importante em favor da defesa da democracia, a ridicatização da pobreza. Olha, D. Helder era um homem simples, magrinho, andava sempre com uma cruzinha na mão ali e tal. Foi muito importante, na época, perseguido pela ditadura, perseguido pela ditadura, sofreu muito e era muito querido pela população local. Vamos ver e ouvir D. Helder. Ele não apogeu para a justiça. A justiça é um problema adulto. O que podemos fazer, D. André? O que podemos fazer? É, tudo certo? Você não pode fazer nada? Mas com as pessoas, com a comunidade, é possível de começar, ele vai começar, ele vai ser fácil o problema. Está aí, D. Helder falando fora do Brasil. O que eu tropecei era erradicação, erradicação da pobreza. Às vezes a língua, eu tenho minha língua presa, aí tropeço aqui. Então, eu consertei. Ó, vamos falar agora do protesto, do boicote dos jogadores da NBA. Eles concordaram em encerrar o protesto, não teve jogo ontem, não vai ter jogo hoje, era para estar acontecendo o jogo hoje, mas ainda não há data para a volta. eu falei que o Obama cumprimentou, o Donald Trump criticou, bom, a gente já esperava isso, mas tem uma, um vídeo que eu vou mostrar para vocês já, já, de uma repórter que estava cobrindo lá o jogo da TV Fox, ela, Zora Stephenson, isso nas redes, bombou nas redes sociais, mas eu queria dizer uma coisa aqui, qual foi o objetivo dos jogadores dizendo o seguinte, a NBA teve suspensa durante a pandemia, todos eles estão na Disney, eles chamam de bolha da Disney, né, o encontro desta quinta-feira foi mais harmonioso que aquele de ontem onde teve muita discussão entre dirigentes, jogadores e tal. Se chegou à conclusão que a volta da NBA pode oferecer uma plataforma importante de discussão sobre o racismo. Eles querem que não só os jogos sejam realizados novamente, mas que o protesto continue nas camisetas, na declaração dos atletas, em faixas, sabe, que é importante que esse protesto contra a violência policial, antirracista, lá, por parte dos jogadores da NBA, continue, vão voltar a jogar, mas que isso já, foi uma marca, foi um dia histórico para o esporte. E aqueles que achavam que esporte político não tem nada a ver um com o outro, uma coisa com a outra, viram como é que é importante o esporte, entendeu? A presença do esporte, eu me lembrei, eu me lembrei muito dos Panteras Negras Americanos na Olimpíada, mas parabéns aos atletas americanos, Lebron James, principalmente, se irritou na quarta-feira, saiu da reunião invocada, porque eu não queria que a temporada continuasse, hoje ele voltou, vamos lá. O vídeo da repórter, que é negra, que ia fazer a cobertura do jogo que não houve, entre o Bucks e Orlando Magic, esse vídeo que viralizou nas redes sociais, as horas térmicas são. Vamos dar uma olhada. A belleza deste país é a capacidade de se levantar para o que você acredita, se você acredita ou concorda com o que as pessoas estão se levantando, você tem que respeitar quando as pessoas tomam uma instância em algo e não apenas falar sobre isso, mas actuar nisso. Eu realmente não me importo o que você pensa, certo? Mas deixe isso sétilhar, que você tem a capacidade de se levantar para o que você acredita neste país. e os Bucks estão fazendo isso agora, e eu me sinto muito orgulhosa. Está aí a Zora Stepperson. Depois do protesto do boicote dos jogadores da NBA, eu falei que não teve alguns, não foi realizada a rodada da Liga Americana, Norte-Americana de Futebol, e agora eu vou falar daquela treta negra, a Naomi Osaka, né, a jovem, que eu tropecei no nome dela, ela decidiu boicotar a semifinal do torneio de Cincinnati, que está sendo realizado lá nos Estados Unidos. Ela ia jogar contra uma belga, a Elize Mertens, era tenista número 5 do mundo, a mais bem paga de todas, é filha de um haitiano, viu, haitiano, e de uma japonesa. Ela se declara negra e escreveu no Twitter dela. Ela é novinha, tem 15 anos. Assistir ao contínuo genocídio de pessoas negras às mãos de policiais me deixa enojada. Em solidariedade a ela, a ATP, Associação dos Tenistas Masculinos e Femininos, resolveram adiar todas as semifinais desse torneio de Cincinnati. Vê como é que o exemplo legal vai, né, e vai, e vai, como é importante a presença do esporte. Bom, eu vou dar a voz a vocês que eu não dei, agora me lembrei que eu não dei em nenhum momento a voz de vocês aqui hoje. Fui falando, fui falando e nada, ninguém falou nada aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Papo com Zé Trajano. Nil Denor Amorim, tá sempre com a gente, Jabaquara. Para bom entendor, a minha palavra basta. Miriam Leitão chamou o bolso de palhaço, Guedes e mentiroso e enganador, viva, diz ele. Agustinho de São Bernardo, o Brasil está precisando de uma vacina para o cérebro, pois é impossível acreditar no que vem acontecendo no país e até as instituições se calam. Daniel de Osasco, doença da vaca louca, o gado doente caminha feliz ao lado do capitão rumo ao obscurantismo, Orlando do Tatuapé, um dos maiores empresários de todos os tempos é um tal de... não entendi direito aqui. Mande um beijo para a minha amiga Dalvinha e para todos do CDV, Centro de Valorização da Vida. E Luiz Eduardo, no bairro, lá do Rio de Janeiro, Vila Valqueire, ele fala do macartismo na época dos Estados Unidos, que já está acontecendo aqui no Brasil. Foi aquele dossiê, de 500 e tantos professores, policiais e tal. Vamos falar de uma figuraça, figuraça, grande baterista, grande baterista, ele de prima, tocou em orquestra, conjunto, gravou com todo mundo. E depois também cantor e compositor, muito simpático, alegre, não sei tu... Poxa, que figura doce, gostosa, estou falando de Wilson das Neves, que morreu há três anos, aos 81 anos, e ele era do Império, também saía na bateria do Império, fazia parte do conjunto do Chico Buarque, gravou com Eli Regina, Elza Soares, Egbertismo, até com Sara Vuga. Vamos ver ele, junto com seu parceiro, porque ele também foi parceiro de Aldir Blanc, Chico Buarque, Paulo Cera Pinheiro, mas ele ao lado do Chico, num dos shows do Chico, onde ele canta junto com seu parceiro. Vamos lá. Minha mão, o coração balança quando ela se lança no salão pra esse ela bamboleia naquele ela roda a saia um outro ela se desfaz na sandália porém depois depois que essa mulher espalha seu fogo de palha no salão pra quem que ela arrasta a rasa quem vale apagar a brasa quem é que carrega a moça pra casa sou eu É, também sou eu Só quem sabe dela sou eu Só quem sabe dela sou eu Quem dança com ela sou eu Também quem dança com ela sou eu O dono da bola sou eu O dono da bola também sou eu Sou eu O coração na minha mão suspira quando ela se atira no salão Pra esse ela piscou Pra esse ela quer morar Com o outro ela quase cai na gamba Tá aí grande Wilson das Neves três anos sem ele Vamos falar de futebol Copa do Brasil O maior campeão da Copa do Brasil que é o Cruzeiro que anda numa draga de fazer gols Caiu pra Série B do Brasileiro Foi eliminado pelo CRB de Alagoas Vamos lá Vamos botar a tela aí pra conferir os resultados de ontem e de hoje CRB e Cruzeiro O CRB classificou América e Juventude Juventude ganhou nos pênaltis classificou Botafogo passou pelo Paraná ganhou de 2 a 1 lá O jogo mais emocionante foi esse Ceará 4 Vitória 3 né E Goiás e Vasco foi pra pênalti e o Vasco faturou por 3 a 2 pra alegria de vários amigos que eu tenho vascaínos que estão felizes e contentes demais com a campanha do Vasco no Brasileiro e essa classificação aí para a Copa do Brasil pra quarta fase Vamos tirar a tela vamos falar dos dois jogos de hoje Brusque Brasil e São José também lá do Rio Grande do Sul e Atlético Goianiense Vamos falar de campeonato brasileiro Corinthians empatou 1 a 1 no apagar das luzes como diriam os antigos narradores Fortaleza foi melhor que o Corinthians e o São Paulo ganhou de 1 a 0 com o gol do Luciano o artilheiro chegou outro dia do Grêmio trocado e já fez gol em dois jogos esse jogo foi antecipado na décima primeira rodada o São Paulo não jogou bem mas conseguiu uma vitória pra cá o Marcos joga agora com o Corinthians 11 da manhã no domingo é um jogo chave pro São Paulo pra acalmar um pouco a torcida protestou mais uma vez do lado de fora e o Daniel Alves se machucou fraturou o braço e o Luciano o artilheiro também saiu com o problema na panturrilha quer dizer talvez o Daniel Alves não joga mesmo contra o Corinthians se não jogar o Luciano são dois desfalques grandes pro São Paulo que tenta se aprumar fazendo uma defesa nova com o Diego Costa o Léo vamos ver brasileiro feminino brasileirão o Corinthians fechou com vitória a quinta rodada no campeonato deu 2 a 0 na ferroviária gol de Tamires aquela da seleção brasileira lateral esquerda e Adriana Corinthians é o terceiro colocado o líder Santos goleou a Jax por 2 5 a 0 e o Flamengo empatou com o Internacional sábado e domingo tem a sexta rodada não vai dar pra gente colocar Cesária Évora vou deixar pra amanhã me cobrem Cesária Évora que ela faria 79 anos hoje vou deixar pra amanhã eu tenho aqui que registrar ih rapaz eu não posso deixar passando eu tenho um programa hoje aqui chegou isso que fala da questão indígena no Brasil deixa eu pegar aqui ih rapaz quando ele tem pressa deixa eu ver onde eu botei deixa eu ver aqui papo com Zé não é papo com Zé eu botei em algum lugar rapaz produção tá aqui ó articulação dos povos indígenas do Brasil lançou a série Maracá Emergência Indígena que será destaque hoje às 8h15 na programação da TVT objetivo da série mobilizar apoio ao plano emergencial construído pelos indígenas para salvar vidas ameaçadas pela pandemia da Covid-19 tá 8h15 da noite não percam e antes tem o Central do Brasil né programa 15 minutinhos jornalismo impecável vale a pena ver momento cobrança aguenta aí pessoal 897 dias e não sabemos quem mandou matar e quem matou Marielle Anderson 897 dias momento cobrança mais curto vai ter um pouquinho de música no fim vamos acabar com a Vanessa com o baixista Zeri Silva violonista e guitarrista Danilo Silva saxofonista Vitor Alcântara tá uma música do Arnaldo Antunes do Zeri Silva é a Vanessa Morena tá vamos lá depois você fica com o seu jornal a gente volta amanhã mas me cobra amanhã vai ter César e a Évora um abraço sim eu pensei em voltar aos seus braços abertos voar aos abraços que não tinham fim já nem sei se fui eu quem viveu de amor daquela vez e que soubeu viver apartado de ti eu pensei em mudar o final desse filme afinal mas também eu sei eu bem sei que meu bem mesmo que haja nuvem sombra areia e brisa em mar nostalgia que eu nem fui que eu nem sei que ter que ele ou a que ele que ele que ele que ele Amém.